Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chope gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672-1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843-5730. O nosso império deste grande naval. Um desfile. Um desfile quase grande. Em grande roda, minha águia vai voar. Todo mundo um dia se originou. A união entre nada e Oxalá. Que reina curiosa e decepida. Refmodernidade na Kendimônica. Textuba sua vida. Aprender. Recebeu de parar. O mundo e se transforma. Depois que a nada a corpo. E os metais de arma. Tinha um montar. Um dia Xangos. Foi a encomenda. Ferramenta para sua proteção. O reino de ar. Se apaix transaction listo. Danone da puta. Se re przykładou. Um dia Xangos. Música 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 Música